Sou brasileiro, pra onde vai o meu dinheiro? A Copa no Brasil, comando o país inteiro. Sou brasileiro, pra onde vai o meu dinheiro? A Copa no Brasil, comando o país inteiro. FIFA, CBF, governo federal, elegendo cidade sem tradição no futebol. Elefantes brancos vão se formar. Brasília, Amazonas, Natal, Cuiabá, Pacaembu e São Paulo não vão mais jogar. Pra que isso? Taquerão, se Morumbi já está lá. Tanto atraso, política, cidades de fora. Alô, Pará, Mangueirão, com time de tradição. Tá fora também dos jogos da seleção. Olha o Maracanã só na final, que emoção. Se o Brasil perder, não quero nem pensar com o vice de 50 sem chance de jogar. Sou brasileiro, pra onde vai o meu dinheiro? A Copa no Brasil, comando o país inteiro. Sou brasileiro, pra onde vai o meu dinheiro? A Copa no Brasil, comando o país inteiro. Sou brasileiro, pra onde vai o meu dinheiro? A Copa no Brasil, comando o país inteiro.